E a prova de vida, o procedimento essencial que garante o pagamento de aposentadorias e pensões, vai deixar de ser feito pelo segurado. A partir de agora, a gente, a responsabilidade é do INSS. A determinação consta na portaria assinada ontem pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, e a Priscila Andrade, que está de volta com os detalhes. Pois é. Para a gente falar que essa decisão é relativamente nova e foi feita em comemoração aos 100 anos do INSS. Eu vou explicar para você na prática. Você que ainda nunca ouviu falar sobre prova de vida, vai chegar a sua hora para você entender como é que é. Basicamente, você tem que comprovar para o INSS que você está vivo para poder receber a sua pensão, a sua aposentadoria. Mas, a partir de agora, esse procedimento vai mudar. Quem vai ser responsável em provar que você está vivo é o próprio INSS. Só que ele vai ter um prazo para isso, viu? Ele terá 10 meses a partir da data de aniversário do titular. Se ele não fizer essa comprovação em 10 meses, aí sim volta a responsabilidade para o beneficiário, que terá 2 meses para comprovar. Jéssica, essa decisão, entre outros motivos, ela norteia exatamente a forte tendência do Instituto em centralizar alguns serviços para o meio digital. Por isso que uma das formas do beneficiário, caso o INSS, a partir de agora, não consiga, em um prazo de 10 meses, comprovar que você está vivo, você obrigatoriamente terá que ser avisado antes, por meio do que? De telefone, da central 135 ou pelo meu aplicativo, meu INSS, o aplicativo do INSS, onde você também, pela forma do procedimento tradicional, pode manifestar através do cruzamento de dados. É nesse cruzamento de dados que o INSS espera concretizar essa autoração, que para este ano vai precisar cumprir uma missão, comprovar a prova de vida de 17 milhões de aposentados e pensionistas. Jéssica? E também para fugir daquela enorme burocracia que a gente sabe como é que funciona. Obrigada, Pri, bom trabalho. trabalho.